Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna Sovika Antes de ver esse vídeo, baixe a dada rápida no like Porque é muito importante para o crescimento e engajamento da Taverna Ative as notificações, se inscreva no canal para quem não é inscrito E compartilhe o vídeo com os amigos, valeu? Rapaz, hoje vamos falar daqui do filme fabuloso do Zack Snyder Que é o famoso Liga da Justiça Snyder Cut Solta a vinheta rapaz pra você Então rapaz, finalmente estreou hoje, dia 18 do 3 O tão esperado e tão sonhado filme de Zack Snyder Esquece tudo o que aconteceu no antigo filme Tá, antigo filme, da Liga da Justiça Dá Zack Snyder, ok Mano A única tristeza é que o filme foi disponibilizado pela HBO, tá Max Através de 16.9 Que é aquela resolução, tem uma tarja preta no canto Beleza, mas isso não influencia em nada É muito gostoso de se assistir esse filme O lobo do Steppe tá... Mano, o que é aquele lobo da Steppe? Finalmente ele tem uma carga pesada Com o personagem dos quadrinhos, sim Sanguinário, lunático total O cara é incrível Também tivemos aqui na inserção de um novo personagem dentro do grupo Entre aspas, ele não foi colocado dentro da Liga da Justiça Não digo plantado, sentado Pra assistir esse filme Eles também focam bastante, muito mais o que? Nesse personagem aqui, ó O Flash O Flash que praticamente não fazia nada no primeiro filme da Liga da Justiça Agora ele se movimenta muito mais Ahaha Um movimento Então é isso, cara A Diana também tem muito mais histórias Pessoal de Temícera Quem gosta das Amazonas aí Levanta o dedo aí É claro São tudo gato Mas enfim Tem muito mais cenas inseridas pra essas mulheres O nosso querido Arthur, né O nosso querido Aquaman também O Victor também tem muito mais coisas dentro da história Coisas que não foram quase faladas sobre ele Também é uma inclusão muito maior E aquela roupa O preto básico de nosso querido Superman Top fora de série, cara Muita gente falou que era pra simplesmente segurar os danos Trazer a força pra ir de volta Não, cara Não tem nada a ver em cima disso, né A verdade é que isso o nosso super-homem utilizou em homenagem a Krypton Né Isso aí vocês vão ver o porquê também dentro do filme Beleza Sem spoiler também nessa parte Beleza Cara Aquilo que vocês falam de Ben Affleck E esquece, cara Vocês estão totalmente errados Ele é um cara muito bom pro papel Eu espero que Dê continuidade Dê continuidade sim, cara O Ben Affleck Pô, continua, cara Vale a pena, vale a pena Nosso querido Barry Allen Finalmente ele explica Aquela questão Chegar próximo à velocidade da luz Tudo dá merda Então É Dessa forma Tá tudo explicadinho ali Parece outro personagem muito importante Dentro dos quadrinhos Que é o nosso querido Desat Desat, né Cara Que ele é do Grupo Darkseid Esse foi o vídeo Com uma micro-análise em cima de Liga da Justiça E o Darkseid Top demais Incrível Por isso que eu digo Célulaica Pro Venha beber na taverna de Tio Sovica Que aqui a Liga da Justiça Acontece Colabore com qualquer quantia No projeto Machadan Online Caralho PIX Que tá aí no banner Beleza E Célulaica Pro Ajude você também A taverna de Tio Sovica Lutar sempre Desistir nunca ORA Tio Sovica